Gente, pelo amor de Deus, eu sei que todo mundo tá falando dessa série, mas se você ainda não viu, por favor veja, porque a gente precisa conversar sobre isso, que eu tô um pouco agoniada. 13 Reasons Why é uma série que estreou agora no fim de março, né, dia 31 de março, na Netflix. E tem produção da Selena Gomez, e eu comecei a ver, porque todo mundo falava do livro, tinha produção da Selena Gomez, eu nem sabia direito do que se tratava. E aí comecei a ver, e eu tô um pouco impactada. Então vou contar pra vocês mais ou menos do que se trata, tá bem? Então tá bem. 13 Reasons Why conta a história da Hannah Baker, que é uma menina que comete suicídio, e antes de se matar, ela grava 13 fitas, contando os 13 porquês dela ter chegado a esse ponto, né. Então, ela relaciona 13 fatos com algumas pessoas, coisas que aconteceram na vida dela, e que levaram a ela a tomar essa atitude. A série, ela começa com o Clay Jensen, que é uma dessas pessoas, quando ele recebe as fitas. E se passa durante todo o tempo que ele demora para ouvir essas fitas, né, e começa a tomar algumas atitudes, quer tomar algumas atitudes com relação a algumas pessoas. No geral é isso, é uma série muito bacana, tem o suspense dela, etc e tal, mas ela começa a tocar a gente já no primeiro dia, quando a gente começa a conhecer a Hannah, quem ela era e o que levou ela a tomar essas atitudes, porque a gente, na real, a gente começa a perceber que a gente faz coisas no nosso dia a dia que a gente não se toca o quanto as coisas que a gente faz podem estar afetando o outro. O fato é que a gente não conhece ninguém profundamente. A gente não conhece as pessoas da escola profundamente, por mais que nós sejamos amigas dela. Na real, a gente não conhece nem nossa mãe, né, nossos irmãos, nem nosso pai profundamente, porque a gente não sabe direito o que passa na cabeça das pessoas. E a gente, às vezes, faz certas piadas, certas brincadeiras, que parecem piadas, que parecem brincadeiras, mas não são. Acho que a tendência inicial pra todo mundo que assiste Talking Reasons Why é se identificar com a Hannah Baker, é se identificar com o perseguido, né, de todo mundo, assim, infelizmente, mas parece que faz parte do ensino médio, da escola, você, em algum momento, alguém te sacanear, você sofreu algum tipo de bullying, maior ou em menor grau, né. Infelizmente, parece que isso faz parte. Mas, então, natural que a gente se identifique de cara com a Hannah Baker. Mas a real é que, logo nos primeiros episódios, eu comecei a me sentir muito mal, porque eu comecei a perceber muitas das minhas atitudes nos agressores. Porque a gente não percebe o quanto isso pode estar afetando alguém, o quanto isso pode estar pegando num ponto daquela pessoa que a gente não sabe que pra ela é muito frágil. Eu tenho algumas críticas com relação à série, porque eu acho que, de certa forma, ela romantiza o suicídio. O suicídio foi uma saída pra Hannah e isso não é tão criticado. Mas eu preciso ler mais sobre o assunto, ler outras críticas, conversar com outras pessoas pra tentar entender melhor isso, né, essa relação. E a série mostra, também, um machismo muito enraizado nos adolescentes. O que é uma parada muito triste, assim. Porque, no fim das contas, e tem um vídeo que passa depois da... Em 30 minutos, mais ou menos, tipo um documentário que passa... Você pode ver na Netflix também. Que fala um pouco isso, de que as meninas, elas sofrem muito mais com bullying. Porque não é apenas o bullying de, tipo, bonito e feio e tal. É um bullying de vaza foto. É um bullying de quem tem a bunda mais bonita. É um bullying das pessoas te olhando, das fotos, te julgando se você deu pra 1 ou se você deu pra 10. Além daquele padrão touro também, né, que as meninas sofrem muito mais. Tipo, ser gorda pra menina é muito pior do que ser gorda. Sim, exatamente. Então, tipo, a série mostra, também, essa relação do machismo, assim, né. E, na real, o machismo, ele é ruim pra todo mundo. E, um dia, as pessoas vão entender isso. Porque os meninos, eles também eram cheios de coisas na cabeça dele. Esses meninos que eram agressores. Exatamente porque tem que provar que é o machão, na verdade, né. Então, é ruim pra todo mundo, na real. E a gente percebe... Eu percebi muito... Me percebi muito no agressor, também. Isso, pra mim, foi muito desesperador. Mas a gente percebe, também, nos agressores, uma série de outros problemas, entendeu? Na verdade, são pessoas cheias de outros problemas que encontraram na agressão uma forma de se defender. E, pra ninguém falar de mim, eu já vou acabar aqui com um amiguinho. E se, na real, todo mundo percebesse que tá todo mundo na mesma, tipo, todo mundo tem suas qualidades e seus defeitos, se todo mundo compreendesse isso, ia ser tudo muito mais simples, né. Porque aí você não precisava criar esses estereótipos onde você tem que se encaixar. Porque os estereótipos são o maior problema, assim. A menina que é o estereótipo da bunda bonita, ela não importa o que ela faça. Ela vai ser a bunda bonita. A menina que é o estereótipo da nerd, não importa o que ela faça. Ela vai ser a nerd. O estereótipo é ruim pra todo mundo. E, pro agressor e pro agredido, claro que o agredido é quem sai na desvantagem, porque não tem o poder de defesa, assim. Mas o agressor, muitas vezes, ele faz isso porque ele também tá na merda e ele só não quer que chame atenção pra ele. Não é porque ele é fodão. Entendeu? O dia que o agressor entender que ele não é fodão em nada e que ele olhar pra cabeça dele e perceber que ele também tá cheio de defeitos, olhar pra si e perceber isso, e criar-se uma empatia, fica tudo muito mais fácil. O segredo é empatia. Só que, quando a gente é adolescente, as coisas são muito maiores, assim. Qualquer coisa é muito grande, entendeu? Coisas que, quando a gente cresce, são um problema, mas são um problema muito menor. Ou, às vezes, nem são um problema, porque a gente aprende. Mas eu tenho uma coisa triste pra contar pra vocês. Muitas das coisas que acontecem na escola, elas continuam acontecendo na vida adulta. A diferença é que a gente lida melhor com elas. Mas você vai encontrar no seu trabalho, você vai encontrar na sua faculdade, você vai encontrar por muitos dos lugares onde você tá, gente que agride pra não ser agredido, gente que continua fazendo piadinha, você vai se sentir deslocado em muitos lugares, até adulto, você vai querer se encaixar em padrões, até adulto, e isso é um problema, na verdade, assim. Porque, adulto, você lida melhor com isso, ou não. E, tipo, pra quem é adolescente, pra quem tá passando por alguma coisa assim, seja adolescente, seja adulto, seja criança, é muito importante que se encontre alguém com quem falar. No fim das contas, pode parecer que é bobeira, às vezes a gente acha que ninguém tá dando atenção, mas é sempre importante alguém com quem falar. Se você não tem confiança, de alguma forma, no seu pai ou na sua mãe, por algum motivo pra isso, tem vergonha, alguma coisa assim, não sei, é importante que eles saibam, mais ou menos, o que tá acontecendo, mesmo que não saibam em detalhes, se você não consegue contar ainda. Mas procura, é importante procurar uma ajuda, né? E tem uns números também, que são importantes, embora algumas pessoas relatem ter dificuldade pra conseguir falar com esses números, afinal, de contas, serviço público. Mas, é importante, eu vou deixar aqui na descrição, que são números de pessoas, que são voluntárias, e tão ali pra isso, tão ali pra ouvir. Tão ali pra você estar num momento triste, num momento que você não tem ninguém, e você liga e conversa com essas pessoas, porque isso é importante. Então, é isso, assim, essa série é uma série que me fez refletir muito, que, como eu disse, a princípio a gente se identifica com agredido, mas depois a gente percebe o quanto de coisa que a gente faz que pode ser bem agressivo pra algumas pessoas. A gente fica muito chocado com as coisas relacionadas ao machismo. Não é spoiler, porque eu acho que isso já tá sendo dito e vem escrito antes das cenas. Tem cenas de estupro, e aí você percebe algumas justificativas do tipo, ah, ela queria, e, sabe, e é meio desesperador, mas existe, existe e é real, e é importante que a gente veja, né, que as pessoas compreendam. E se todo mundo conseguir perceber um pouquinho que pode estar agredindo alguém, já é um avanço e tanto pra mudança, né, se você começa a refletir sobre as coisas que você faz, já é um avanço e tanto. Então, eu acho que essa série é importante por isso, e se você não percebeu, vê na série, pare pra perceber agora o que eu estou te dizendo. Cada atitude sua é muito importante, cada coisa é muito importante. Claro que a gente vai brincar, né, não estou dizendo que é pra não brincar, mas, tipo, como é essa brincadeira? Qual o momento dessa brincadeira? Com quem você está brincando? O que é brincadeira e o que não é? No ruim, cara, é elogia. Não sabe o que falar? Come um chocolate. Tampa a boca. Entendeu? Sei lá. Porque se for só pra aparecer, fica quietinho. E comer chocolate sempre bom. E comer chocolate sempre bom. Entendeu? É isso. Esse é o Ricardo. Um beijo a todos e vejam, vamos comentar sobre essa série porque eu estou um pouco nervosa e eu quero falar com as pessoas. E desculpa se o vídeo ficou meio pesado e meio grande. Pesou, pesou. Pesou, né? Mas eu acho que era importante a gente falar sobre isso porque, como a Clara falou, tem um tom de desabafo de algumas coisas, tanto de um lado quanto de outro, comigo. E eu precisava falar e queria dividir. E é isso. Um beijo, até mais e até a próxima! Tchau!